Cara, se o Gabriel hoje der faia e não ficar com ninguém, o cara, vamos ser bem sinceros, né cara, o cara é brabo, o cara pode escolher hoje, hoje ele escolhe, mano, ele pode ficar com a Paula, ou ele pode ficar com a Bruna, ou ele pode investir na Larissa, aí é com ele, meu irmão. Então, caso isso não aconteça, temos ainda aquele casalzão brabo, cara, Key Alves e Gustavo, que estão de um cola-cola, meu amigo, cara, rapaz, meu, se liga nessa, cara, se liga nessa, como tá o Gustavo e a Key Alves agora. Olá, 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 será se sai, será se sai? Esse, 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 esse Gustavo é embaçado também, viu, cara, temos, temos três galãs, galãs, por assim dizer, da mulherada no BBB, cara, é o Gustavo, que é o Agro Boy, é o Gabriel, e também tem o cara que não é de uma mulher só, que ainda não, não, pelo que parece, não tá, não, né, investindo em ninguém, o cara tá pensando em game. Não sei também se, ele só falou da boca pra fora, né, quis dar uma de macho ali, né, e não deu muito certo, a galera tá nem aí pra ele dentro da casa, mas enfim, dizer que não é um homem de uma mulher só, né, o Cris, o Cris, todo mundo, todo mundo tá odiando o Cris lá dentro da casa e fora da casa também, porque é o participante que é mais, é, comentado assim com cara de nojo, tá ligado, no Twitter, o que mais pega vômitozinho, quem mais pega coraçãozinho é a Bruna. Enfim, se vocês quiserem conferir a tabela, tá lá na comunidade. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, gente, a coisa tá boa, vamos acompanhando a festa, vou trazer coisa nova, é nóis.